Música mania Nátil Competição Me pensar Quem vai doar um coração? Este tá a doer Quem vai doar um coração? Este tá a doer Eu já tentei não pensar Eu já procurei não falar Eu já tentei não pensar Eu já procurei não falar Mas já não tá Já não tá Já não tá a doer Este já não tá Já não tá Já não tá a doer Este já não dá Já não dá Já não dá a doer Este já não dá Já não dá Já não dá a doer Eu já tentei não ficar Eu já tentei mal sentar Eu já tentei fugirei Eu já tentei viajare Eu já falei até com Deus Lá no céu Eu já tentei no mar com Deus Lá no vovó Eu já falei até com Deus Lá no céu Eu já tentei no mar com Deus Lá no vovó Para te esquecer Para te esquecer Para te esquecer Para te esquecer Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Para te esquecer Não diga só, me operarei Para esquecer essa mulher Não diga só, me operarei Para esquecer essa mulher Para te esquecer Para te esquecer Para te esquecer Para te esquecer Já não tá...